Vodka ou água de coco Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Alto cima, alto cima, alto cima Em cima, em cima, em cima Eu não tô de brincadeira, medo de tudo Eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer Eu te ligo, chega a noite, vou com tudo e vai que vai Do sabor de chocolate, o sexo que a gente faz Corpo quente, tô suado, vem melar e vem lamber Só o cheiro, só um toque já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Vodka ou água de coco Pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Alto cima, alto cima, alto cima Em cima, em cima, em cima Alto cima, alto cima, alto cima Em cima, em cima, em cima Amém. Amém. Amém.